Vai só, senta aqui logo, cara, é uma baixaria esse canal. Calha a boca. Não, a Sérgio não fez. Para de arrotar! Que nome! Eu sou a Luzana. Nossa, sai da Luzana. Oi, oi, gente! Oi, oi, gente! Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo. E hoje estou aqui com Maridex e Marquinhos, do Criando Metas. Bom, pessoal, vou explicar para vocês como que vai funcionar. É o seguinte, no nosso jogo de perguntas e respostas vai ser assim. A gente vai tirar dois ou um para ver quem vai começar a responder. Daí, se eu escolher a pergunta tal e eu acertar, passa para o próximo. Até a pessoa que errar, pá, levar uma tortada na cara, tá? Então, bora lá começar? Dois ou um. Dois ou um. Eu começo. Pode ser assim, ó. Lembrando que são 105 perguntas, então ela vai escolher o número. E dentro do número a gente vai fazer a pergunta. Eu quero o número 30. Vamos jogar no matinho. 30, vamos lá. 30. Qual é o segundo esporte mais praticado no Brasil? Alternativa A, futebol. Alternativa B, vôlei. Alternativa C, natação. Alternativa D, judô. Ó, ajuda externa. Olha a ajuda externa. Vôlei, né? Vôlei? É. Vamos lá. A gente vai ver o B, vôlei. Só não chutar, mas... Não, mas é porque o futebol é o primeiro. O futebol é o primeiro. Ai, gente, tá muito fácil as perguntas. É, tô no chute aí. Eu quero levar a tortada. Eu quero levar. Número? 25. 25? 25 anos. Tá falando, né? Uh, travando. Essa você não vai saber. Eu acho que você não vai saber. Eu sei. Mas acho que você não vai saber. Qual é o nome, como é o nome, da energia... Sem ajuda externa, hein? Como é o nome da energia gerada pelo mento? Alternativa A, índrica. B, térmica. C, eólica. Ou D, química. Tempo. Como? Tempo. Tempo. Hídrica, térmica, eólica ou química? Com vento? É, do vento. A energia gerada pelo vento. Prepara aí. A família é qual? Hídrica. A B, térmica. A C, eólica. E a D, química. Eu acho que eu sei. Eu acho que é A. É A? Hídrica? Você tem certeza disso? Eu acho que tá errado. Eu tenho certeza. É eólica? É ólica. É só pra ser eólica. Errou! Eeeh, primeiro católico, tchau. Ui, vamos lá. Que momento? Quem que vai dar, eu ou você? Pode, a gente tirou as ondas. Tcharanana, vem aqui perto. Ai, vem, vem. Vem, vem. Vem. Vem, vem, vem. Uuuuuh. Que delícia. Mais bom? Deu. Valeu, vamos comprar o chocolate? Eu? Eu? Eu, você? Tá. Escolho o número 53. Aleatoriaço. Quantos dias tem um ano bissexto? Não, isso é sacanagem, né? 366. Errou. Vamos! 366, certo? O pai vai tá sujo. Leve, prepara o tempo. Vai levar. Ó, prestem atenção. Pergunta, deixa eu até nota 70. Posso trocar? Não. É verdadeiro ou falsa? Tem que falar se é verdadeiro. 2 mais 2. Se 2 mais 2. Se 2 vezes 2. E 2 ao quadrado. Se eles têm todos os mesmos resultados. Se isso é verdadeiro ou falsa. Verdadeiro. Certeza disso? Verdadeiro. Eu sou inteligente. Número, salvo. Agora só você. Vai. É, só fala o número. 73. Espera aí. 73. 73. Eu vou sempre mais difícil. Vai levar? Ah, que demais? Eu não sei. Ah, você vai levar. Eu não sei. Eu vou levar pra você que eu não sei. 70. Prepara o tempo que não vai dar. Qual é o nome do menor país? Tempo. Menor país? Tempo, tempo, tempo. Menor país. Triga, segureza. Qual o nome do menor país? Não sei, cara. Desculpa. Eu acho que é um da Europa, né? Mas eu não sei. Sem dicas. Sem ajuda, sem dicas. Não, eu sei. Mas eu só tô falando. Mas eu acho que não é a da Europa. Eu acho. Ah, não. É sim. É. Eu acho que é. Eu sei qual que você tá falando. Eu acho que é esse mesmo. Nossa, o meu sai difícil, mano. Fala qualquer um, cara. Eu vou saber. Fala qualquer um. Eu vou saber. Brasil? Japão? É. Eu balei. Acabou o tempo. Vai, vamos ver. Vaticano. Vaticano. Vai. Ah, Vaticano. Você dá, né? Não, não. Vai. Vem. Enquadra. Não, Brasil. Brasil. Ai, Brasil. Não, não. Bora, Brasil. Ferro. Nossa, você dá gosto. Não. Tá aí, Bruno. Que horror. Vai lá, eu. Vem, Cati. Vou escolher o número 100. Qual é o nome dos personagens interpretados pelo DiCaprio, Leonardo DiCaprio, e pela Kate Weaver no filme do Titanic? Rose e Jack. Vamos! Número... Tô ilesa ainda, Brasil. Brasil. Ah, já foi. 17. 17. Ai, meu Deus. Vamos lá, vamos lá. Prepara o tempo aí, só. Então, de que país eram os faraós? Nossa. Ah, sim. Eu não sei. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Então deixa eu ver. De que país eram os faraós? Não, sem ajuda. Sem ajuda. Sem ajuda. Exito. Certeza? Uhum. Isso aí. Isso aí? Eu tava tendo... Não, não, não. Não. Escolha o seu amor, vai. É, é o melhor que vocês escolherem, que o meu tá difícil. Ah, é, eu tô escolhendo o meu. Eu acho, na verdade, que essas perguntas tá fácil. Não. A sua você perde. Você sabia dele? Eu não sabia, eu ia errar. É, não. Então vai, escolhe. Qual que você quer? Ah, isso tá fácil. Eu acho. Prepara o tempo mesmo assim. Preparou o tempo? Uhum. Vai. Qual é o maior continente em extensão? Europa, América, África ou Ásia? Maior em extensão? Ah, é. Qual é? A África, né? Certeza? Não. Não vai. Não vai, não. Vai, calma. Tá rolando tempo. Vem colocar play, gente. Senão vai ficar meia hora aí, vai. É, quer ver um papo. Alternativa A, Europa. Alternativa B, América. Alternativa C, África. Alternativa D, Ásia. Qual é a Europa, né? Certeza? Essa é a reposta final. Não tá valendo nada. Eu acho que é a América. Eu também acho que é a América. É a Ásia, né? E ali, nos três ia errar. Ásia? É a Ásia. Irineu, você não sabe nem eu. É a China, eu acho. Então, tortana. Tortana, olhe. Pra mim, a Asia é a menor. Tortana, Carol. Vem, Irineu. Vem, vai, vem, vem. Vai, 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 vai. Tem um, dois, e... Não, o cabelo. Ah, o cabelo. Que sacadão. Eu não concordei com a ideia do cabelo, não. Não, não é. Ficou show. Escolha o número. 50 e... 55. Qual animal é o Bob Esponja? Eu vou chutar, já que ele colocou tempo. Eu não sei. Esponja do mar. Esponja do mar? Esponja do mar! Uuuu! Isso é lógico! Não, não, não! É ligado nessa. Vai o número 100. Já foi. 101. 101. Prepara o tempo aí. Vai. Três torres. Como se chama... É difícil? A passagem da água do estado líquido para o estado sólido. Ah, vai fácil. Como se chama a passagem da água do estado líquido para o sólido. Tem, tem opção. Não tem opção. Não tem opção. Basou! Essa é a sua resposta? Não. Quero saber se essa é a sua resposta, ou não. Olha lá que tempo tá rolando. O que eu falei? Largo é? Como que é o nome? Não, não, sem agir, ou não, sem agir. Como se chama a passagem da água do estado líquido para o sólido. Dez segundos. Vamos. Oito, sete, 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 quatro, quatro, três, dois, três, dois, sólido. É a sua resposta, senão? É. Solidificação. Nossa, não tá brilhado. Tôroca saúde. A gente precisa descontar. Agora que ele vai te cuidar. Me dá na minha cara. Saulo, você descontou. Ah não, o primeiro tem que ser na cara mesmo. Você vai dar? Não, você. Deixa os onços para você, cara. Tem o primeiro tem que ser na cara mesmo. É triste. Então, essa aqui vai valer por... Não, não vai dar mano, não. Tira a mão do nariz. É, é água. 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 Eu não consigo abrir os olhos. Alguém ficou cego, eu já levo no jogo da torta. Salve, escolha o número. Foi a vez de levar a tortada? É a tua vez. Ai, Jesus. É fácil. Gostoso? Não. Prepara o tempo, a gente acha que você vai penar um pouco. Mas eu acho que você sabe. Ai, Senhor. Porco. Qual animal nasce no cruzamento de um burro com uma égua? Salve. Achei que você entendia. Um burro com uma égua? É. Alternativa A. Mula. B. Bizeiro. C. Cabrito. D. Cabra. Mula. Essa é a solução do final. Alternativa. Tá certo. Tá certo. 60. 60. Não foi. 60. Vou sair limpo daqui, galera. Ó, uma coisa, uma reclamação que eu tenho a fazer. O nariz do Saulo é grande. Você vai tentar afundar o negócio, não afunda. Faz um furo. O meu é pequeno, entra até lá dentro. Vai tentar colocar o prato, faz um furo no prato. Verdadeiro ou falso? Cavalos não conseguem vomitar? Vocês conseguem, né? Não conseguem. Não conseguem. Verdadeiro ou falso? Mano, eu vou levar. Não chute mesmo. Vou no chutômetro. Eu sei. Os cavalos não... Não conseguem vomitar? Vocês conseguem, né? Não conseguem. 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 Verdadeiro. 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 Vamos! Que amada. Vai, escolhe. Não é você? É. É o número 26. Você tem 36 laranjas e joga fora um terço. Com quantas você fica? Sim. Alternativa A. 23, calma. 24, 12 ou 18? Quanto que eu tenho? Você tem 36 laranjas e joga um terço fora. Com quantas você fica? 23, 24, 12 ou 18? Quantas contigo? Você tem 36 laranjas e joga fora um terço. Com quantas você fica? 23, 24, 12 ou 18? 2 mil anos depois. 24. Essa é a resposta final? Eu acho. Você aí de casa e quiser participar também? Antes da gente responder, escreve no papel e fala sobre o seu desempenho. 24. Eu também acho que é 24. 24. Resposta certa, 24. Meu Deus. Aí tá bem. Nossa, eu tava com medo de afogar de novo porque você é muito ruim. Escola no 1. 29. Difícil. Não sei. Deve depender de você. Em qual país fica Machu Picchu? Machu Picchu? Machu Picchu? Venezuela, Peru ou Argentina? Tá. Acertou, né? Peru, lógico. Arriba! Você é o salvo, eu fico sempre. Vai. Não, é diferente. Quero número... Ele fala até espanhol? 40. Já falo mais espanhol. De amigo. 40. Complete o ditado. Quando a esmola é grande, o santo... Desconfia. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. É sorte. Vai, Lola. Tô pegando tudo o número nada a ver de vocês. Claro, vai deixar ela ler. A gente escolhe. O que que é? Maria? Maria? Os dois vão me atortar. Eu quero o número 22. Ah, mas que porcaria. Nossa, eu tô aguentando. Quantas patas uma formiga possui? Ah! Peguei. Vai reclamar comigo agora, que eu escolho. Ah, tá. Tem opções. 6. 4 ou 10? Eu acho que é... Eu acho que é... 8, 6, 4 ou 10? Hum. Por mim, pensa no tamanho da formiga. Nossa. Repetindo. Eu acho que é 8? Não, isso. Já foi, já foi. É 8. Quem lê, só lê, hein? É 8. Tem certeza? Não. Quem lê, só lê. Não dá dica, hein? Eu não tenho certeza. 4. Não, é 8. 4 ou 8. Decide. De qual que você tem? Eu falei que eu quero 4. 8, 4. 8, 6, 4 ou 10? Quanto não, você não leva? 4. 4. Eu vou total. 6. Ela tava certo. Você tava 6. Ai, pulou 8. Mas também ela pulou demais, né? De 8 pulou 4. Nem eu sabia agora. Eu achei que tinha 4. Eu não sei quantas pernas. Reclama, né? Marcos, escolhe as perguntas. Toma a tortada. Só pra prender. Dá tixe. Quem quer agora? Eu? Minha vez. Espera aí, vou parar. Mostrei. Nossa. Não, tira o nariz, que ela mordeu também. Não, não tira o nariz. 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 Fazer o sol e levar uma tortada. Agora fez o sol. Agora fez o sol. Tá acabando o negócio e ninguém leva a tortada. É verdade. Vai. O azeite de oliva é feito de quê? Opções. Azeitona, milho, canola ou oliveira? Nossa, a primeira, né? Olha pra vocês. Eita. O azeite de oliva é feito de quê? Azeitona, milho, canola ou oliveira? A oliveira, né? Qual a sua resposta? Eu não erro, né? Não vou te ajudar. É um ou outro. 10 segundos. 10 segundos. Eu acho que é a oliveira, né? Qual a sua resposta, oliveira? Oliveira? Não. Você é burro, cara. Vamos lá. Nossa senhora. Eu acho que é a oliveira, né? Azeitona. Azeitona? Marcos. Azeitona. Você passou no cabelo dele. Azeitona. 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 Azeitona, filha. Você tinha falado. Orido. Japonês. Ele falou. Azeitona. É assim, pai. Estamos aqui pra atrapalhar. Quer ver? Olha, tá vendo? Vai ver. Nossa. Aí, tá vendo? Não tem graça. A barba dele segura. Ah, não. Olha lá. Olha lá. Tempo. É... Não, é Celso. Tempo na sua cara. Vinte e oito. Vinte e oito. Um ângulo de noventa graus... É um ângulo... É reto... Obtsuso... Obtsuso... Agudo... Ou... Raso. Eu acho que é reto. 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 Ódio. Professor de desenho geométrico na caixinha. Eu te amo. Ai, gente. Que raiva. Ele não vai lá. Vou ver depois. Ó. Ai, gente. Eu tô até triste. Vinte e esse negócio. Ah, que merda. Já escolhi. Quando fala assim, já prepara o tempo aqui. Vai. 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 Você tem a ferry. Por ser- Pipéde. 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 Quanta faca tem uma galinha? 2 caça. É a resposta. É. Me pedia duas graças… Então, é resposta. Vai. Três. Três. De onde vem o nome do oceano atlântico? Vou saber! Irineu? Você não sabe nem eu. Por isso eu acho que eu sei mas… É. Tá bom. Eu não sei se tem uma oportunidade alternativa? Não, tem alternativa. Então, tem, pô. Ué, doativa de Deus. Essa é a sua resposta. O nome do Ciano Atlântico. Ué, vou saber de onde vem ou quem fez. Você tem 15 segundos aí pra pensar. Quem fez foi Deus. Olha, eu não vi se ele não vai ajudar. Já dá uma cortada na cadeira. Olha, tem a resposta. Vem de Atlas, o Deus grego, filho de Letuno, o Deus dos mares. Só essa da igreja antiga. Quem foi atendada mais? Nessa, é óbvio. É óbvio, é óbvio. Sangue nos olhos. Óbvio. Nossa. Olha a sequência aí. Viu, Bunguê? É bom. Ó, 14 de março. Ela disse assim, é facinho. Qual é o nome da haste de madeira da extremidade achatada usada para remar? Nossa, é fácil. Tem alternativa? Não, tem alternativa. Ui, deixa eu parar aqui já. Não, mãe, tá passando. É a última. É a última. Se ele errar... Acabou, viu? Acabou o gergelim. Peraí, gente. Mica quieto. Não, não, não. Pode por tempo, pode por tempo. Não, já põe. 10, 9, 8. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Suspense. Ah, tá sério. Ah, tá sério. Ah, que óbvio. Você é o bicho ao mesmo, hein, doido. Deixa o moleque do moleque. Esse moleque é o moleque. Nossa, eu não sei. Ai, que ódio. Nossa, cara. Não, agora isso aqui. Deixa o moleque. Vai, quem que é agora? Maiara. Nossa, cara. Ai. Vai sacar. 19, qual desses animais não é classificado como aracnídeo? Ah. Não, vai ser. Aranha, escorpião, carrapato ou centopeia? Parece uma durosa. Ainda falando, você? Eu acho que eu sei. Eu acho que eu sei. Como que é? Presta atenção. Aranha, escorpião, carrapato, centopeia. Carrapato. Sua resposta final acabou o tempo também. Eu ia ter essa resposta. Carrapato. Senta a pele. Limpo, limpo. Estou limpo. Estou limpo. Acabou. Acabou. Estava ali. Olha, estou aqui abaixando. Esse canal não deixe seu like. Deixe seu dislike. Deixe seu dislike aí. Eu fui roubar nesse jogo. Eu ganhei. Eu acho que isso é um absurdo, galera. Mas esse animais não deixe seu like. O importante é a gente... Não compartilhem. Vocês veem que esse jogo não é algo sério. Essa parte vai ser percada. Federações... Federações do jogo da voz de Natal. Vocês não gostam. Então é isso. Vamos finalizar o vídeo por aqui. Deixe seu gostei pra gente. Se inscreve no canal. Vai. E é isso aí, gente. Quem disse que o Marquinhos ia sair limpo? Vai nada daqui. Ninguém sai limpo, não. Siga aqui o Marquinhos. Arroba Criando Metas, né? As redes sociais estarão na descrição. Na descrição do vídeo, tá? Tem que ensinar tudo, meu Deus. E é isso aí, gente. Beijo e até a próxima. Tchau.